Tomara que sim Tomara que você encontre Alguém que seja igual a você Que faça com você O que você já fez a mim Tomara, tomara que sim Se acontecer O azar é seu Você vai sofrer Bem mais do que eu Eu hei de encontrar Alguém igual a mim Tomara que encontre Tomara que sim Tomara Que você encontre Alguém Que seja igual a você Se acontecer Se acontecer O azar é seu Você vai sofrer Bem mais do que eu Eu hei de encontrar Alguém igual a mim Tomara que encontre Tomara que sim Tomara que encontre Tomara que sim Tomara que encontre Tomara que sim Tomara que encontre 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 Tomara que encontre